Moradores de diversos povoados de Vitória da Conquista participaram de uma sessão especial que discutiu sobre a ação de inconstitucionalidade que está sendo tramitada na justiça sobre alteração do território movida pelos prefeitos de Anagé e Jânio IV. Nós fizemos uma campanha desde 2010 e a Assembleia Legislativa, através da lei 12.564 de 2012 delimitou os municípios, são 24 municípios nessa lei. A prefeita de Anagé não se conformando com isso entrou na justiça querendo anular essa lei dizendo que a Assembleia Legislativa não tinha competência para legislar sobre os limites dos municípios. Então nós estamos mobilizando a sociedade, a comunidade para que isso não aconteça porque lá ninguém, 100% ninguém quer pertencer a Anagé. Fazendo parte da sessão, o presidente da Associação de Moradores do Distrito de José Gonçalves relata sobre a insatisfação do povo sobre a determinação da lei para a possível mudança de território. Eu acho que nós vivemos em um país democrático onde as pessoas é que tem ali o livre árbitro de escolher para onde eles querem ir e vir. O prefeito Guilherme já deixou bem claro que a escolha seria do povo e é o povo que vai escolher aqui hoje se eles vão querer pertencer a Anagé ou não. Vitória da Conquista tem cuidado de nós da mobilização de cada comunidade façamos qualquer coisa mas não queremos sair do nosso município. Caso a ação seja julgada procedente o distrito de José Gonçalves será o mais atingido e perderá mais de 20 localidades para o município de Anagé. O vereador Corelano Moraes um dos autores da sessão relata sobre as ações que serão realizadas na tentativa de impedir a revogação da lei 12.564 de 2012. Essa audiência é para que a gente possa se manifestar contrário à revogação da lei para que a gente possa fazer com que todos esses povoados permaneçam em vitória da conquista. Os moradores dos povoados de José Gonçalves ficaram atentos às discussões dos legisladores e manifestaram com gritos de palmas ao ouvir o compromisso dos vereadores para lutar contra a aplicabilidade da lei que determina a mudança de território. Obrigado.